Nunca um passo em falso Meu time tá full roxinho, né? Zero surpresa, mas hoje eu tô no Kambi Mentality, né? Hoje é só gameplay. Nossa, senhora. O cara joga que nem um Platina 8, né, velho? Tem que saber, o JP aqui é muito desleal. No limite. Boa. E aí do Viper, gente, aí eu vi o Lord Sam. Monstro, monstro. Hoje tá caindo com todo mundo, hein, Lord? Hoje tá nice jogar, hein? Nossa, quando você jogar contra o Faker, vai ser muito hype, velho. Tenta gravar, Alder. Bota fé, as partidas que você tá jogando pra postar no YouTube. Os jogos, já que você não tá streamando, vai ser muito hype, pô. Vai dar view pra caralho. Que cara bom isso, velho. Tá louco. E aí só me ensinando empresarial e cara no cenário. Tirando dicas, tá, amigão? Pra você ficar milionário. Aqui é uma mente mais avançada, Alder. Um dia você chega lá, tá? Aqui é uma mente mais avançada pra negócios, dinheiro. Todo mundo quer ver o duelo entre Lord Sam e Showmaker, Lord Sam e Faker. Todo mundo. Bom, pelo menos eu vi a concluir esse tempo. Lord Sam jogando aí contra Viper, Showmaker. Quero ver ele jogar aqui no Brasil, tá? Contra essas lendas aqui. Contra a tapada testuda. Contra o cavilão, tá? Eu quero ver ele jogar com cara bom no time. É fácil, não? Quero ver se eu jogar aqui, ó. Não tem que maquiar, eu tô com o Key Clips. Pra mim foi bom. Esse Lucian... Lucian sozinho, ok. Agora com a deusa Nami, safada testuda, é impossível. Vivaça. Corre. Uma Leblanc aqui, uma Irelia. Tá aqui o Censo pra eles não. Ah, o Diego tá aqui, cara. Aê, bora jogar Lordão. Cara, não sei o que eu clicar, velho. Cara, o cara literalmente se mata pra me matar toda hora, velho. O jogo dos caras me matar, velho. Jogulo bizarro da porra. Bom, tô curtinho até. Peguei o E, peguei a Turra, hein. Tô de Manamune. Tô com a água destacada. TP do Lep. Tipo, aqui do pai. Padre aqui do pai. Botei no jogo hard, hard. Tem que matar essa Leblanc aqui, né? Tela. Tama aí. Tama aí pro Red, velho. Caralho, que porra, mano. Que cidadão da Toei, mano. Por que que eu tô até me empolgando, velho? E o bootcamp que não vem? Não vem nunca, né, Leozinho? Eu não consegui... Acho que eu nem vou de bootcamp pra Europa. Só que eu vou pra Coreia agora, né? Porque fui tentar fazer meu passaporte. Tava tudo bom fazer passaporte. Só que cheguei lá, meu IG tinha vários dados. Que tava... Errados, tá ligado? Daí era muito antigo. O cara falou que eu tinha que fazer outro. Fui fazer outro. Falaram que... Isso aí eu consegui entregar mês que vem. Aí já vai ficar pronto, tipo, sei lá. Daqui a três dias, sei lá. Dia 20. Vai ficar pronto daqui a três dias só. E vai... Daqui a três dias vai começar o Mundial. Já tá muito tarde pra ir. Cara, porque tem um Viego atrás, mano? Pô, eu fui fazer de segunda hora porque, mano, eu não sabia que o... Eu não sabia que esse segundo split o Mundial seria na Europa. Porque tava marcado pra ser na China, né? Só que aí, os jogadores ficaram com problema de vício e marcaram, né, pra Europa de última hora. Por isso que eu fui ver tudo de última hora, tá ligado? E a Riot tava programada pra ser na China. Não na Europa. Eu não ia pra China porque China é muito complicado de ir pra lá. Europa é mais easy. Ela é blank ali também, velho. Agora eu vou pra Coreia, né? Partiu Coreia. Eu não sei quando eu vou pra Coreia, né? Fim de ano. Já vai acabar a season. Não sei se vale a pena ainda pra assistir. Tava pensando aí no começo da season que vem. Cara, o cara nem jogou. Cara, ele todo mundo é muito tanque, velho. Tá difícil zão, velho. Da pouco nos caras, velho. Olha esse luxo aqui, hein? Sim, Lucian, você falhou. Meu time total tava bem no early game. Agora todo mundo tá mal e eu tava podendo early game também. Ele fica dando um pouco nesse Lucian aí que ele tava muito dando. Olha aí, Blank também. Olha lá. O cara fica perto de 50% da vida. O cara tá sem ult já. Jogamos um LOLzinho aqui, tá? Jogamos um LOLzinho. Jogamos um LOLzinho. Ah, ali sim Amigo, tá com medo do que? Os caras tão com medo de jogar logo, pô Mano, gastaram uns flash em mim aí, hein, velho Nessa de fartinho Mano, já tá em outubro, velho O ano já tá acabando, pô Literalmente, o ano tá acabando já Pizarro, velho Esse ano passou muito rápido, mano Pizarro, pizarro Já tamo quase morrendo, pô Os anos tá acabando por rápido, pô Que isso? Diz que não pode, né? Esses últimos três anos passou que eu nem vi, velho Deve ser porque eu fico em casa jogando, né? Tem que parar Tem que parar Game infinito O nosso não é uma deles Ai, cara, dai, cara, dai, cara O cara tão longe Ai, nem fudendo, cara Ah, mano, como que esse cara tá tomando V3 do Diego, mano É, mas é até que eu não jogava um jogo tão difícil 1111 de dano, ok? Tempo aqui, cara Vamos lá, mano, como que esse cara tá tomando V3, do Diego te Vamos lá, mano, como que esse cara tá tomando V3, do Diego e no mundo O segundo E aí, Gê, por favor. E aí, Gê, ganha, velho. Glória, top 1 inevitável. E aí, Gê, ganha, velho.